Pra deixar o NA, tipo assim, não avacalhar, tá ligado? Não avacalhar o NA. Mas ela veio tirar, porque assim, a DreamHack Open, ela nada mais é do que um campeonato pra trazer novos times. Saca? Sim, sim. E é no que, hein, Neninha? É no que... Olha lá. E já começou. Vai agora aí, ó. Olha aí. Faz o... Eu tô com falta de ar. Faz a introdução, Neninha. Neninha morreu. Neninha? Começou! Começou? E apresenta aí. E a Liquid Vendenafe, Gring, Elige, Fazer e Stewy. E a RBG Vendichopper, Hackstay, Wolfy, Walco e o Is. Na Fly, no Clutch, as apostas estão abertas. E Niro Lima, hoje é um desafio que o Fallen, ele tá jogando da Europa, um campeonato no NA. Você acha que ele vai ficar positivo? É, Filininha. Eu não sei, garoto. Então, cara, vai ser uma prova, uma matéria de olho na Fly. E aí, ó. Na Fly é Clutch zero. Nem precisou gastar Smoke dele. Tinha pegado o kitzinho de Smoke. Tinha o kit. Tinha colete um. Fez o Clutch. Um a zero pra Liquid. Cara, aqui é porque, assim, o Fallen, ele joga de AW. Dá pra jogar... Ó, ele tá só no suporte, humilde. Você viu o que ele fez agora? Ele comprou uma M4 e dropou M4 pro Elige. Ele vai ficar... Cara, você vê como o Fallen é humilde? Sim. Filininha, você, você, se você tem dinheiro e você tá jogando com o Lindinho, né, você dropa pra ele? Não. Porque você é melhor que ele. É. Agora, se você tá jogando com o BT, você dropa pra ele? Dropo. Tá vendo? Humilde. Humilde. Tá vendo? Sim. E por que você dropa? Porque o BT joga melhor que eu. Tá. E aí, então, o Fallen dropou pro Elige, porque, né, a verdade não é que o Elige joga melhor, mas o Elige tá jogando deslagado, né? É. 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 E, consequentemente, vai jogar melhor. Espero. Exatamente. E joga a responsabilidade, porque agora a responsabilidade tá no mão do Elige. O Steelies já leva o Ys. 3x5. O Grimm está de volta ao lar aí, ó. O Grimm. Tem, tem as imagens ali do jogador ali também, tá indo. Pode pagar já, Aliminha? Tá, eu acho que sim, né? Esse RGBD aí não tem muito nada a ver, né? É. Eu nunca vi esse time na minha vida. Eu já assisti. Eles caíram, numa época, num grupo contra a Team One, contra... Eu não lembro se tava a Pen, mas assim, não é um time bobo. Não tem mais bobo, né? É, não tem mais bobo no... E o Fallen lagado vai ser duro pro Fallen. Mas ele treinou com a gente lagado, não treinou? É. É, inclusive... É. Inclusive eu joguei aqui pra ele. Aí, 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 aí. Você viu o espanto do cara? Você viu? Você viu? Ele ficou espantado, porque eu deve ter teleportado na tela dele. Sim, sim, dois líquidos, zero RBG, esportes, as apostas estão abertas. O que que você me conta aí, Aliminha? Eu conto que o... Eu matei o Fallen esses dias, quando ele tava lagado, e eu joguei contra ele. Você imaginou isso? Você matar o Fallen? Você já te imagina... Você é como o César é duro, Aliminha? É. Não é? Uhum. Olha o Fallen, ó. Ó, já levou o Chopper, ele tá jogando numa boa. E ele vai querer papar o Echo, ó. Ó, guerreirão do Echo. Ele sabe que é complicado achar frag lagado. Então ele já aproveita o Echo pra ir pra cima, Aliminha. Caraca. E ele tá top frag, viu, Aliminha? Top frag lagado. Eu queria jogar esse jogo. Eu queria jogar esse jogo lagado. Lagado, Aliminha. Pra você ver, que é o competitivo. César profissional é uma farsa. Esse jogo, pra Liquid, eles têm tudo a perder e nada a ganhar, né? Nada a ganhar. Nada. Mas o Fallen, nada a ganhar e nada a perder também. Porque qualquer coisa ele tá lagado e a culpa não é dele. Exatamente. Ele tá dropando arma boa pros outros, né? É. 3x0 vai vir o primeiro armário. Quantos trens já passou na sua casa hoje, Aliminha? Confesso que eu não percebi, não, Gal. Você nunca contou quantos trens passam por dia na sua residência? Não, eu nunca contei. O que me incomodava, quando eu era criança, eu assistia Cocoricó na TV. Tá. E passava o trem e não conseguia ouvir o que o Júlio tava falando. Nossa. O Júlio da Gaia, você sabe? E era no meio da trama, né? É, no meio da trama dele. Tinha que aumentar no máximo. E daí quando passava, parecia que eu era louco, que tava no máximo a TV. Nossa. Mas agora que eu tenho tecnologia de fones de ouvido... Qual que é o seu episódio favorito do Cocoricó? Tem um que eles dão na cozinha e, tipo, tem a galinha que eu esqueci o nome e tá cozinhando. Ah. Aí aparece o Júlio na gaisa, mas eu lembro que no final todo mundo come. Tá certo. A galinha? Não, não. A galinha aqui tá cozinhando, entendeu? Agora eu entendi. Ela tava fazendo um bolo, mas eu fiquei, tipo, ela tava botando ovo no bolo. Nossa. É que nem se eu cagasse e fizesse o bolo e come o cocô. É tipo isso, né? Cara, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Esses programas infantis, você sabe que se fiscalizar, vai todo mundo pra cadeia, né? É. Sim, sim. Então, um round armado, Limear. Que nós nem vimos passar. O Steel matou todo mundo. Matou todo mundo. 4x0. Eu acho que vai ser rápido a aula, viu? Eu vou fechar as apostas. Vou fechar as apostas. Apostas encerradas. Caraca, Gal. Esse jogo. Eu acho que é só a mera formalidade. Você tá achando. Tô achando, ó. O cara não consegue matar o Fallen lagado. Ué, então, né? Ah, é. Ó, agora matou. Não fez mais que obrigação. É. Traz esse round pra gente, Limear. Morre. 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 Ué, como assim? Os caras da RBG. Aí, ó. Morre. Não. Ué. Morre. Atrás. Morre. Morre, morre, morre. Tá apontando. Morre. 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 Morreu mais um. Outro, 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 outro. Vai direto. Não, vai, 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 vai. Isso. Legêneo, morre. God, 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 God. Acabou. Aí, hein, Limear? Que isso, velho? Que, 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 que. Espetacular. O Fallen tá ali, ó. 4 barra 2. Vem muito armado o time da Liquid e o time da RBG vem armado. Não muito armado, mas sem armado. Você me lembrou? Esse morre me lembrou muito. Vai. Ah, é, né? É. Vai. Fallen. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu acho que vai ser rápido a aula. Eu acho que eu vou jogar o jogo da mansão de novo, viu, Limear? Aí. É que daqui a pouco eu acho que eu vou, eu acho que eu vou conseguir chegar, Gal, mas é que eu tenho um negócio daqui a pouco. Que negócio? É um negócio lá do, do Tabit. Ah, sim, sim. Pode, hein? É, furada, Gal. Furadaço. É, furadaço. É, furadaço. É, bem que você falou, mas agora eu... O que, o que que eu falei? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu falei o que? Nada. O que? O que que eu falei? Falou que eu tô muito cedo pra arranjar uma namorada, né? Ah, tem... É verdade. Ah, é furada mesmo. Vai ter, hoje vai ter o programa, então, lá do Salve, pra tentar arrumar um namorado ser. É, de preferência, namorada, né? Aham, mas tem mais candidatos do que candidatas, né? Pois é, mas é que, como eu sou muito bonita, as meninas têm dificuldade de... né? É, hoje em dia, a mulher, ela tá procurando por homem mais... mais feio, velho. É, então. Grimm leva o Wolf, o Alck, leva o Steel e três jogadores pra cada lado, C4 plantada. Tá tentando. Fala em tá vivo, ele vai fazer só o suporte, talvez. Ou ele vai dar a W pro Grimm e de M4. Cai. O NaFly é muito forte. Ele joga sério, né, o NaFly, ó. Ó a testinha dele. Rasgaram na Fly. Ele usa a câmera que nem eu na aula. Sim. Você usa a câmera assim na aula? Só que eu ia ter... God, 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 God. O Fallen jogou, viu? E o presente, o Grimm dá risada, sorri, 6x0, e o professor jogou. Sim, sim, sim. Aí, 6x0. Eu nem vi o que ele fez, na verdade. Cara, ele terminou o round vivo, com 100 de HP, AW, colete, kit, várias utilitárias. Ah, tá, ele tava fazendo... Eu fazia isso no CS. Teve uma época que eu era tão ruim, Gal. Tá. Que eu jogava sem arma. Eu jogava sempre só com colete. E ficava fazendo o banco do time. É isso. Se alguém morria, eu ia lá e pegava a arma dele. Exatamente. Nossa, olha o cara humilhando, velho. Fato curioso, a Liquid tem mais ganhadores de Major do que a RBG tem em aparições no Minor. Nossa, velho. Nossa, mas aí humilhou, né? É, é tipo, falar que tal, tipo assim, o Pelé tem mais Copa do Mundo do que o Messi tem de Paulistão. É. Saca? Nada a ver com nada, né? Totalmente, velho. Né? Os caras, eu nunca vi esses caras jogarem uma partida de CS profissional e o cara quer que colocar gêneros no Minor. Pois é. Olha. Achei ofensivo, viu, Liminha? Eu também achei. Eu, se fosse time... É? Você ia abrir sindicância, Liminha? Sim. O que é abrir sindicância? Eu só escuto falar, mas eu nunca fui atrás. Também não sei, Gal. Que tipo de aula é essa que ninguém sabe nada, Liminha? É. Não, então, abrir sindicância... O meu prédio tem síndico. O meu também. Inclusive me ameaçou me multar. Ah, então... Cara, você fala pro Liminha... Pro Liminha, você fala pro Lindinho. O Lindinho conhece uns noia. Ah, velho. Você quer dar... É? Você quer dar fim no síndico aí? Passa aí o nome. O endereço... Só fala o seu endereço. Pode passar pro Lindinho, que o Lindinho tá envolvido aí com a biqueira. Com a biqueira, né? É. Mas de drogas mesmo? Ou biqueira de... De drogas, Liminha. De drogas, infelizmente. E quem sofre é a família, né? Hum, é. Quem sofre no final do dia é a família. Na vida, quem sofre é a família. Exatamente. 6x0. Caiu a casa agora pra RBG? Não. Caiu a casa pra Liquid. Será que vai ter 7x1? Vai. O Fallen tá jogando muito bem, né? Ele tá ficando vivo. Cara, ele já fez. Ele sabe que ele pegou a skill necessária pra se ele não morrer. Ele tá bem. O Fallen, o que ele vai fazer? Ele é ligeiro. Ele vai fazer aquele Jamie Time, tá ligado? Vai ficar guardando a arma. Vai tentar não tentar entregar o round. Ó, dropou o Meme 4 agora. Vai tentar controlar a economia do time da Liquid. Tá aí, velho. Ele vai agir naturalmente, ó. Nossa. Difícil. Nossa. Esse cara tá jogando da sala da família dele, ó. Então, isso eu acho que é muito normal. Isso daí se chama... Sabe como? Estúdio, Liminha. Estúdio. Os caras pegam um lugar que é tudo junto, né? É o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro, o escritório, a cama, o fogão. E aí, tem normalmente uns 20 metros quadrados. Ele coloca o nome de estúdio e vai te cobrar 3 mil reais pra você morar ali. Tudo junto? O vaso pra fora? Pra fora, tudo junto. É, 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 é chique isso. É chique, Liminha. Porra. Mas não tem, tipo, ares? Tipo, ares do banheiro. É um ares... Não tem. Ares da cozinha, ares de comida. Não, 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 não. Tudo, cara, tudo vai pro mesmo lugar, pro corpo, não é? Sim. Então, não, não tem, não, não tem, entendeu? Ah. Pode, é que eu acho que o corpo humano, ele absorve a energia do lugar. Tipo, quando eu tô na cozinha, eu quero comer. Hein? Quando eu tô no meu quarto, quero dormir. Ah. Quando eu tô no computador, eu quero jogar. Você nunca almoçou no banheiro, então, Liminha? Nossa, o que eu faço é que de manhã, por exemplo, ou eu tô com vontade de cagar, ou eu não tô com vontade e já vou tomar café. Só que tem dia que eu pego um pão de queijo, encosto na boca, dou uma mordida e dá aquela vontade. Olha aí. Daí eu tenho que sair correndo com o pão de queijo na boca pro vaso. Tá aí. Aí eu como. Tá aí, tá aí. É, tá aí. Mas só um pão de queijo. Seguindo o fluxo natural da vida e mandar um abraço aí, ó, pro Chess com PT, que é o, né, o, 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 o canal de xadrez em português. Liminha, o Brasil foi campeão do mundo de xadrez hoje. Caraca? Parabéns isso aí. Parabéns, Brasil. Só isso? Parabéns, Brasil. Cricor, Cricor. Cricor, parabéns. É, é Fúria, não é? Fúria. Fúria, parabéns, Fúria. O que mais? Já jogou xadrez? Molina, Molina. Molina é God? Molina é God. Já jogou. Ó, presente, ó, professor. Matou o shopping. Vai. 7x2. 7x2. Não, o Chess, eu sei que é o Molina, a gente tava vendo a tarde inteira, mas o Chess tá escrevendo Cricor. O Molina é o Cricor, Liminha? Caramba, eu não faço a mínima ideia. Desculpa, meu... Aula rápida, em 15 palavras, explica xadrez pra iniciantes. É um jocaita. Tem que pensar, né? Não, não precisa. Em 15 palavras. Pode ir, pode ir. Tá, eu vou ser bem em breve. O peão é muito inútil, mas se chegar no final, pega uma peça. O rei tem que morrer e a rainha é a que protege e faz tudo. Tá aí, presente, humilde. E no final, o peão e o rei vão pra mesma caixinha, certo? Pra mesma caixinha, e o rei é tão inútil quanto o peão. O rei é mais inútil do jogo. É. Não. Ué, por quê? O rei não pode ir e voltar? Ir pra qualquer casa? Não, mas só anda um. Ué, mas ele anda um pra qualquer lugar. A rainha anda pra tudo, qualquer lugar e mata todo mundo. É, as mulheres é brava. E se a rainha ainda não acaba o jogo, ó. Você já percebeu como é megera a rainha? Sim. O rei é um velhinho de boa. Anda devagar, não come ninguém e fica ali sossegado, pronto pra morrer. É, e se morre acaba ainda. E se morre acaba ainda. Tá aí. Peça inútil. Sete, liquid, três RBG. Cara, três de terra e não tá ruim não, filha minha. E acabou o dinheiro da liquid. O Fallen tá gastando muito. Puts. Pois é, né? Eles estão no game. Esse, o álcool tá muito bem o nick dele, né? O álcool, né? Em relação ao que a gente tá bebendo. Ó, 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 ó o Grinch. Ó o Grinch. Tentou ali, tirou duas armas. Vai pôr o Van da AW. Sete a três. Não vai ter muito dinheiro. Talvez o Elite Force alguma coisa. Talvez não. Então, o que manda aí o filho é fazer o eco. Pois é, ele vai ter que fazer eco. E vem o eco aí. Que abalo. Que abalo, viu, Liminha? Abalante. E eu falei, não é bobo não. Esse papo aqui foi pique da RBG, inclusive. A RBG desconfiando de que a Liquid possa ter um TR meio duro e complicado aí na Nuke. Às vezes a Liquid não acha ponto de TR. Tem um cara que parece eu ali, né? Qual? Não sei quem é. Ué. Só não parece eu jogando. Mas... Ó, esse cara parece eu. Ah, parece. Parece. É o Is. O Is. Ah. Sete a três. Eu tô... Você não pegou o Corona não, né? Não, eu não saí de casa. Na verdade, eu saí, né? Eu atravessei a rua pra ver o Velho Avanti. Ah. É. Como é que tá o desmanche do Velho Avanti? Não sei, Gal. Eu nem sabia o que era desmanche. Ah. Sete dias aí. Aham. Até existir. Que você desmancha o carro pra vender as peças, né? É, mas aí entre o carro e a peça ainda tem uma outra coisa, né? O quê? O furto. Entendeu? É onde você desmancha o carro roubado, né? Pra acabar com a evidência. Não, pra vender as peças. O new útil e o agradável, né? Porque acaba a evidência e ganha o dinheiro. É. Sete a quatro. Tem jogo, Linhinha. Tem jogo. Tem jogo. Sete a quatro. E lá, Paris Saint-Germain. Um. Barcelona. Um. Cinco a dois no agregado. Acho que acabou, né? Cinco a dois a partida? No agregado. Sabe o que é agregado? Quando junta, né? É. Então, juntando o jogo de vinda e o jogo de ida, a gente junta tudo e dá cinco a dois para o Paris Saint-Germain. Aí, acabou. Cara, teve um pênalti que o Messi errou no finalzinho do primeiro tempo que ia botar fogo no jogo, mas ele errou. Lamentável. Já bateu o pênalti? Já. Uma vez na minha vida. E o que aconteceu? Foi um pênalti que um cara deu um chute na minha bunda. Aí foi pênalti. Ah, com certeza. Quem nunca, né? Do nada. Não tava nem na jogada. Do nada, tava ali vacilando, tomou na bunda. E aí, pênalti. Aí você gritou. É, ô, chuta na bunda, pênalti. Aí eu peguei a bola e fui bater. E como é que foi? Bateu na trave e entrou. Aí. Ótimo. Ajeitou com carinho? Gente, eu nem... É que eu não tô acostumado a chutar a bola assim, sabe? Chutar. Tá. Ó o Fallen. O Fallen conseguiu. Você tá acostumado mais a agarrar, goleiro? Não, não. Eu fico, tipo, conversando com o goleiro adversário do lado dele. Tá. Aí a bola vem e eu só arrasto pro gol, sabe? Ah. E você fica tirando a atenção do goleiro também. Sim, sim. Aí. E eu fico sempre do lado, eu fico, não, do lado do gol, assim. E futebol do salão não tem impedimento? É. Não, na escola nunca tem impedimento. E o Fallen jogou bem de novo nesse clutch, hein? Tá aí, ó. Defusando a C4. Se não defusa, não ganha. Oito a quatro. O professor que tinha pegado uma kill lá na parte interior do mapa. Ué. Defusou. Defusou. E agora parece que se perdesse esse ia abalar. Por quê? Porque ia ficar 7x5 e 7x5 é quase 7x7. Como assim? É que tem números que dá a impressão que tá mais perto. Tipo assim, por exemplo, pensa que uma aula começa 2h15 e são 1h45. Não parece que tá muito perto? Sim. Agora se é 1h59 até 2h30 parece que tá mais longe, mas é o mesmo tempo. Verdade. Duro isso, né? É. É que nem o negócio do preço. Tipo, se você vê um ovo de Páscoa R$10,00, é barato. Agora, às vezes um ovo de Páscoa tá R$49,90 ali minha. E aí é caro. É. Já percebeu disso? Mas R$49,90 pra R$10,00? É. Mas aí é bastante, né? É. Mas aí, entendeu? Mas tem uma logística por trás disso. Inconsciente. Você vai comprar o ovo de R$10,00 ou de R$49,00? O de R$49,00. Tá tendo ele minha. Eu ia comprar o de R$10,00, cara. Mas o ovo de R$10,00 não vem brinquedo e ovo... Gal, se for por causa do chocolate, você não compra. Você compra uma barra de chocolate. É. Eu comprei esse ovo aí da Kinder Ovo pra Letty aí. Ontem, ontem. Tinha das mulheres. Então, Gal, você acha que a gente compra por causa do chocolate? O chocolate a gente faz muito mais barato. Com R$40,00 de chocolate dá R$5,00. Você é mão de vaca, né, Liminha? Já vi que você é mão de vaca, velho. Nossa, quem casar aí com Liminha tá fudido. Ué, mas eu compraria ele. O quê? É pelo brinquedo. Não, mas você... Você deu o calé. É, mas você é mão de vaca, Liminha. É. Não é? Fala a verdade. É. É. É, cara. Nove liquid quatro RBG. Olha a entradinha. O Elige consegue segurar, tal. O Fallen... Mano, o Fallen tá 9 barra 5. Ele é o maior KD da liquid até o momento. Tá fazendo jogo pragmático. Pragmático. Agora ele tá 9 barra 6, mas ainda tá bem tranquilo. 9 a 4. Estamos aí. C4 plantada. 2x4. Vai, não vai? É o penúltimo round do primeiro tempo. Lembrando que aí é América do Norte. Então eles vão tentar. Ó. Um negócio desnecessário, Liminha. O jogo... O jogo... Tá... Acabou o primeiro jogo. 4 a 1. E agora tá 1 a 1, 5 a 2. Tá ligado? Aí chega nos 90 minutos. O juiz dá mais 3. Por que que esse filho da puta dá mais 3, Liminha? Tá ligado? Não é? É. Já acabava os 44. Saca, velho. Desnecessário. Mano, ele é um palhaço, não é? Palhação. Palhação. Já acabou, cara. Ah, mas tá na regra, é protocolo. Cara, já acabou, mano. Já acabou. Se for pra dar, dá direito, né? É, mano. Você quer aparecer? Dá um mais 8, então. É, dá mais 8. Pra ficar olhando os jogadores do Barcelona com cara de tacho, que vai ter que ficar mais 8 minutos lá trabalhando. Mais 10. Dá mais 10, né? Dá mais 12. E na Europa eles não tem medo de dar, não. Não tem. Não tem. Lá é tudo moderno, Liminha. É. Os caras dão a rodo. Se precisar dar, eles dão. Dão. E não dá pouco, não. Se precisar, dá muito. Dá. Eu já vi um... Principalmente os portugueses, Liminha. É? É. Aí, tá. Eu não acompanho muito portuguesal. Tchau, acompanho. Acompanho. Tá aí, ó. Na Fly, em evidência, o Fallen não tá muito preocupado em fazer barulho. Ele tá chamando atenção pros companheiros de equipe. 3x4 é o décimo quinto round. Olha só. O Steel bagunçou o rest. Ficou com 8 de HP. Vai tendo que trabalhar pro Bomb B, o time da RBG. Mas eu acho que não tem muito pra onde correr, não, ué. Não tem muito pra onde correr, não. Então, aqui, esse tá fadado aí a terminar num 10x5. E lá acabou, hein. Lá acabou. Acabou. MT. Agora, será que dá tempo do Neyney voltar pro próximo jogo? Do próximo compromisso do Paris Saint-Germain na Champions? Então, eu nunca me lesionei. Então, eu não sei. Tá. Como é que é? Você nunca? Nem um bracinho quebrado? Nem um... Não. Lesionei as... Lesão, tipo, essas de frescão aí, né? E? Tipo, quebrar osso, eu quebrei. Agora, eu não sei como é que essas lesão da tensão muscular... Ah, ah. Às vezes, eu já me machuquei, eu já tive essas lesão umas 10 vezes na minha vida e não sou jogador, por isso que eu não percebi. Você só, tipo, quando você vai até a cozinha e tá dando aquela puxadinha, mas quando você não tem nenhuma partida importante de futebol, você não reclama. Eu não reclamo. Você dá tempo ao tempo aí pra... Não, entendi. Agora mesmo, por exemplo, as minhas duas batatas da perna, elas estão, saca? Tipo, eu tô dando uma sentida nelas, né? E eu não fiz nada demais. Mas ela, sabe? Tipo assim, entendeu? Se eu fosse jogador, talvez eu estaria com problema, entendeu? Você estaria tomando soro, fazendo fisioterapia. É. Entendeu? Sim. Como eu não tenho nenhuma partida importante pra jogar de futebol essa semana, eu tô deixando pra curar. O tempo vai curar, né? Sim, sim. A gente não precisa fazer nada, não. Não, tipo, físico, né? É. Qual a sua aula favorita, Liminha? A minha o quê? Aula. A minha aula? É. Educação física. Cara, eu não ia chutar essa daí, não. Se eu tivesse que chutar, se fosse uma pergunta de um milhão, eu não ia chutar a educação física pra você, não, viu, Liminha? É. É. Mas por quê? Você não faz nada? Você tem que ficar lá. Você fica sentado. Você é aquele que vai pra aula de educação física e fica ali de boa fazendo qualquer outra coisa. Então, tinha umas aulas chatas que eu dava uns migué. Hoje em dia, como é que tá? Porque eu imagino o seguinte, na minha época, lá na época de Jerusalém, essas coisas, você ia pra educação física e o professor, ele meio que te obrigava. E se ele percebia que você tava de boa e não queria fazer educação física, ele ia atrás de tu e ele ficava, mano, te enchendo o saco aí que você tinha que fazer, entendeu? É, então... Hoje em dia, hoje em dia, a criança, ela não pode ameaçar de cancelar o professor, de falar, cara... Pode. Pode, né? Pode, pode. Do tipo assim, eu estou indisposto e não quero suar, porque o suor... É. Não pode? Pode, pode. Ah. E pra mim tinha que ser com todas as matérias isso. É? Eu não quero saber de número, então vai ser burro, entendeu? E não vai. Entendi. Eu não quero saber fazer conta demais. Não faça. Ninguém pode decidir por você o que você quer aprender ou não. Sim. Eu não quero fazer conta demais. O problema é ter ou não faça. Não quero... Tinha umas educação física que tinha dois gols pra 60 pessoas ficarem chutando a bola. Tá. E aí eu ficava pegando e chutando a mesma bola umas três vezes numa trave, dava a volta e ficava chutando nas outras. Isso não era ilegal. O ilegal é você não participar da aula. Eu ficava só chutando a bola de um lado, ficava fazendo umas embaixadas com a bola no cantinho. Embaixada de leve. É. E não era ilegal não, era... Daí... Eu lembro. Você ficava tentando meter um migué de ficar sentadinho ali do lado da quadra sem jogar. O professor, ele brigava, velho. Então, o negócio é tentar ser ilegal na legalidade. Na legalidade, né? Sim. Tipo, você ficava toda hora... Daí reclamava que eu tava furando a fila. Tipo, eu gostava, mas no colégio, assim, eu era muito visto como o atleta de Cristo, né? Ah, é? Por quê? Porque eu ia bem, bem mesmo, assim, no calendário que vem as notas ali, eu ia bem só em educação física e religião. Ah. Que vinha com nota, tipo, 10, saca? Sim. E o resto era tudo 6. Tudo na média, na média. Lá, só era 7 pra passar. 7. Média alta, média alta. É, hoje em dia, 7 já... 7, 7 é tipo um gênio, hoje em dia, né? Uhum. Se 7 for a média, todo mundo reprova. Graças a Deus que não é 7. Nossa. 11 a 5 round, correria. Olha o replay. Pra quem não viu, ó. Toma, a Glock tá muito forte. A Glock tá muito forte. Ó. Mano, a Glock tá muito forte. E aí, tudo que a Liquid precisava era fazer um CT, beleza, mas quando chegar de TR, ganhar o pistol, porque aí agrega muito valor. O pistol de TR já é o caminhão. É, abalou a RBG. Deu uma balada, né? Deu. O que quer dizer RBG? Ó o trem, ó o trem. Deixa eu ouvir o trem. Ah, o trem parou. Hum, ziquei. É. Ah, eu não sei o que quer dizer RBG. Você pode ser que você... É... RBG. Higher... Hi... Ha... 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 Olha... Olha, olha o Liminha, mano. Cê é louco, hein, Liminha? Forte, ele de scout. Sim. Sim, sim, sim. Mas o Steel passou. O Green tá vindo no pacote junto. Vai chegando ao Steel e já abriu o catch. Vai abrindo pixel a pixel. 43 segundos pra trabalhar o time da Liquid. É forçado da RBG. Hum, olha lá. O Wilson completou. Nossa. Sobrou só o Elige. Nossa. Deu ruim o forçado do time da RBG. Entrou. E já escutaram, ó. Já escutaram. Já falaram. O camarada tá ali, ó. Tá aí. Varado. 11 a 6 tem jogo, viu? Tem. Tem. Olha o trem, Gal. Olha o trem, Liminha. Ele tinha acabado de passar e aí ele volta e passa de novo. E vai embora. É. Sim, sim. Caramba. Você já andou de trem aí, Liminha? Não. Nunca. Só. Nem do shopping também não andei. Aqueles trenzinhos do shopping é maneiro, né? Eu andei com aqueles bichinhos fofinhos, sabe? Tipo carreta furacão? Não, não. Eu não sei se... Só que é caro. É muito caro. Eu fui com a minha prima. Tipo, você vai assim e... É tipo uma moto, só que de bichinho e que não acelera. Ah, que é... Que se aluga, né? Uhum. Ai, eu já vi. Eu já vi. Daí você vai andando com aqueles bichinhos, sabe? Eu peguei o tigrinho e você fica andando no shopping, batendo nas pessoas. Acelera bem? Acelera, acelera. Aí. Bate nas pessoas. É muito genial. E olha o trem. Olha o trem. Cara, eu imagino um maquinista fantasma descendo o dedo na buzina e dando risada. Tipo, oh, 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 oh. Será que... Oh, oh. Mano, isso não é efeito, velho. Isso não é computação gráfica. O Liminha mora do lado do trilho e eu imagino que... Nossa, um cara muito acelerado, fantasma, puxando a buzina e gritando. É trem, Gal. É trem. É trem, Gal. Oh, 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 oh. Tipo aquele episódio do Bob Esponja que aparece um marinheiro fantasma. O holandês voador. É? É, o holandês voador, um capitão fantasma. É, tipo isso. Exatamente isso. Ah, complicou aqui, viu? Eu não queria falar nada. 11 a 8. É o eco agora da Liquid. Vai ficando, ó. Não vai ter tanto dinheiro o time da Liquid. E 11 de TR na nuke com um lagado. Ah, sim. É duro achar esse próximo round, viu? 11... Porque o pistol tinha feito 11. Aí você ganhava o forçado, era 12 e o eco era 13, tá ligado? E 13 de TR, ainda mais com outro time que ia estar um 6 de CT, você tava sossegado. 13 de TR, você precisa achar 2 pontos. Agora você precisa achar 4 pontos pra fazer 15. E achar 4 pontos de TR na nuke não é fácil, velho. Não, não. O básico fala em quantos entes de ping aí. São das dificuldades que a gente percebe nossas fraquezas. Sim. Qual a maior dificuldade que você enfrentou na vida, né? Minha maior dificuldade? Foi achar minha sala no inglês um dia. Tá. É. Mas você conseguiu achar? Uhum. E você saiu mais forte dessa experiência. Saí. 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 11 a 8. Tem galhar, inclusive, na mão do Whis. 1 minuto e 5 no relógio aí pra trabalhar o time da Liquid. E a gente já viu, pelo menos, eu pelo menos umas duas vezes o time da Liquid travar de TR na nuke. Mas eu já vi o time da Liquid mandar muito bem no TR da nuke também. É 50-50. Caiu o Whis, caiu o Alco. Mas ele tinha matado o Steer. 3x4, bom bebê, é nosso. Vai chegando o professor, ó, pra plantar a C4. Tá aí, concentrado. E, ó, achou o round, hein? Achou o round. Pareceu fácil ainda. E minha? Oi. Ontem eu perguntei... Ontem não, acho que antes de ontem. Eu perguntei pra Letty se ela já tinha jogado Minecraft. Opa, peraí. Peraí. Deu ruim. Deu ruim. Nossa. Deu ruim. Nossa, que abalo. Acabou. Tô pagando. Tô pagando. Nossa, como é que... Como é que a Liquid perdeu esse round, Little Lima? Sabe o que? Já aconteceu uma vez isso comigo. O quê? O Elige parou ali. Você já jogou com o Elige? Não. Já aconteceu isso comigo. O quê? Ele falou assim, não é mais meu B.O., vou caçar kill. Aí ele foi caçar kill e quando viu, o time dele entregou. E a culpa acaba sendo dele, só que o time entregou também. Ué. É. Mas ele foi o último a entregar. É, ele foi o último a entregar. Ele quer tirar a foto dele entregando. Todo mundo entrega, mas parece que ele que é o ruim. Né? Parece. Sim. Sim. Se cinco tem que morrer pra aquilo lá acontecer. Morreu o cinco. Mas o quinto que morre é o que... Por isso, quando for fugir da polícia, sempre seja o primeiro a fugir. Porque o quinto e o último vai ser preso. Tá aí. Tá aí. 11 a 9 eco da liquid. Ficou difícil, velho. Ou não. Ou não. Ou não. Aparentemente fácil. A entrada no bombear. Ah, é nossa. C4 plantada. Tem as armas ali. O time agora da liquid. Vai pro round. Cai. O Fallen tava só pra pegar informação. Talvez na parte posterior. Caiu na fly. Cai. Eita. Que isso. Este... Eita. Que abalo. Que abalo, Liminha. 11 a 10. E toma eco. E perde o eco. Ganha o eco. 11 a 10. Chegou o time da RBG. O torcedor brasileiro não tem um dia de paz, Liminha. Meu amigo. E agora? O que faz nessa situação? O duro do CS é que as coisas são necessariamente uma bola de neve. Uma bola de neve. Por que uma bola de neve? Perdeu aquele round. Resultou na perder 2. E pode complicar tudo. Ah, sim. Agora o chopp cai. O Grimm não conseguiu alto. Traz duas kills. Rex traz a terceira. 3x2 do round. Vira pra RBG. Haja coração, Liminha. Haja, ai. Olha aí, ó. Olha aí. E é só o Fallen. Ó. Será que hoje tem? Mano, o Fallen é capaz de trazer um round desse, viu, Lima? É, é capaz. Se os caras vacilar e dar a cara... Ó, 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 ó. Um. 50 segundos. Ele já sabe que tem um cara que varou ele. Ele vai dando a volta. Ele me parece que tá calmo. Parece que ele tá calmo. Muito sereno. Muito sereno, né? Menino. Sim. De boca fechada. Não, tranquilo. Ele sabe o que tá fazendo. Não sabe, ó? Sabe. Ó lá. Tá calmo. Já passou, ó. Ele... Os caras nunca vão imaginar o que ele tá fazendo. Ó o que ele tá fazendo. Ó. 2. NP. NP. 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 11. Liminha 11, 11. 11, 11. Aquele placar. Caramba. Caramba. Como é que tá o coraçãozinho do brasileirinho apostador da Liquid, Liminha, que você falou que podia apostar na Liquid sem medo de ser feliz que se desse merda você reembolsava? Não. Como não? Inclusive quem apostou na Liquid nesse jogo não vai ganhar nada, porque todo mundo apostou mesmo. É. É uma aposta em que você só tinha a perder, né? Sim. Você só tinha a perder. Esse jogo é se todo mundo aí tem a só perder. Menos a RBG, que na verdade vai perder também. Pode dar refund, então? Porque ficou mais de 83% as apostas pra Liquid. Dá refund, Liminha? Não, não vai precisar que a Liquid vai ganhar. Vai? Vai. Hum, se põe, hein? Às vezes achar esse ponto de terra ele é duro, velho. Vem a entradinha na B, o Grimm leva o Alck, leva o Wolf, vai chegando. Cara, a Liquid, ela tá com muita facilidade pra entrar no bombe, mas ela tá com dificuldade pra não entregar depois, só que agora parece que não vão entregar. Um X5, tem como perder? Não. Não, tá aí. Não. 12x11, o NaFly ali, ó, o Lurkerzinho safado das costas, 12xLiquid, 11xRBG. RBG Esportes. Esportes. Se você criasse um time, uma organização de esportes, Liminha, qual seria o nome que você nomearia? Team. Team. Banana. Banana. Banana é uma boa palavra. Team Banana? É, ia ser um time mundial. Tem o Ninjas, né, em pijamas. Você podia criar o Bananas em pijamas? É. Né? Eu acho que pegaria. Só que aí eu ia tomar processo. O quê? Do Bananas em pijamas. É. Mas existe ainda? Existe, tem no YouTube. Eu nunca assisti um episódio dos Bananas em pijamas, tá aí um negócio que eu nunca fiz. É, Bananas... O bom que Bananas, se o cara for inglês, ele vai falar Bananas. Se for italiano, ele vai falar Bananas. Se ele for brasileiro, ele vai falar Bananas. Então é tudo Bananas. Aí. Presente. Whis. Banana. Treze a onze. Eu achei interessante que a Liquid, apesar de ir perdendo vários rounds, meio que no abalo, a economia da RBG foi ficando fraca, fraca. E aí, quando a Liquid ganhou um round, a RBG quebrou. E aí quebrou. A Liquid faz o décimo terceiro ponto no eco da RBG. E agora vem o armadão aí, o décimo quinto round. Pra quem achou que ia ser um passeio no parque, não é. Não tá sendo. Não. Não. Não tá sendo. Não tá sendo. Mas, aos poucos, as coisas vão voltando, né? Vão. Aos poucos, tudo passa, Liminha. Sim. Qual o seu doce favorito, Liminha? É... Chocolate. Ah, o meu também. Chocolate do quê? De cacau. Mas tem algum específico? Ah, não, não. Tudo... Tudo relacionado a chocolate. É. Tanto faz. A marca, o chocolate branco, preto, com doce de leite. Sim. Tanto faz. Tem chocolate, tá valendo. Chocolate em bolacha, chocolate em bolo, moce de chocolate, sorvete de chocolate, chocolate em pó, chocolate líquido, chocolate quente, bala de chocolate. Tanto faz. Tanto faz. Você toma... Você toma leite? É, não muito. Eu tô substituindo por Yakult. Ah. Ah, é, é, é. Eu acho estranho a dúvida que bebe leite. Pois é, né? É. Eu também acho que eu não me... Eu não sei. Eu não consigo tomar muito leite mais, não. É, porque o... 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 O homem, né? É o único... Olha o elixir, tá aí. Falem também. Que round do professor, hein? 14 a 11. Faz o round importante, porque agora quebra a RBG. E aí... Quebrado. No 26º round, o professor tá tranquilo, volta a ficar positivo. 13 barra 12, tá a fazenda dele ali, né? Ah, não tá sendo um peso pro time, né? Não, não, jamais. Daí é até um... Um sacrilégio você falar que eu falo em... Pô, um peso pro time do meu. Ah, por causa do ping, né? Sim, sim. Podia acontecer. Eu acho que isso aí, ó. Eles já estão no piston, já. Já, eco. Vai ficar 15, Liminha. Vai ficar. Aqui não tem... Aqui não tem mais como dar vacilo, não. Vai ficar 15, vai ficar 16. Não tem mais... É trem, Liminha. É trem. Você viu que esse foi humilde? Ele fez um ping e parou. Aham. Por isso que eu falo. Tem um maquinista que ele é mais humilde, que ele dá aquela tocadinha de boa na buzina, tá ligado? Ele é obrigado a avisar quem tá passando. Ele é. E ele só dá aquele tipo assim, mano, tem um trem aqui. É, esse foi humilde. Esse foi humilde. Só que quando eu dou muita risada, é que tem uns maquinistas que o cara... Calaço. Exatamente. Sabe aquele motoboy? Que ele tá vindo e ele fica meio com medo que você pode fechar ele e ele dá aquela buzinadinha. Tipo, sabe aquele... Aquela humilde. Aquela humilde. Só que tem os... Às vezes o cara nem buzina. Ele abre a janela e faz um... É, só que tem uns motoboy que dá uns arrastos na buzina. E tem uns maquinistas que é a mesma coisa, velho. Tem uns maquinistas do Lininha que passa que eu fico com a impressão que tem um carro no meio do trilho com uma pessoa amarrada no carro e no trilho, tá ligado? É. É arrasto. É muito arrasto mesmo. É muito arrasto, velho. Teve um cara que apitou debaixo da ponte só pra dar um eco. Nossa, esse foi mais a bala ainda. Tá vendo? Tipo, ele tava passando debaixo da ponte, eu tava andando... Pá, debaixo da ponte. Você toma até um susto, né? Cara, tem de tudo, velho. O ser humano, ele deve ser o único animal que tem um prazer de minha, sórdido. Porque você não vê os animais, tipo assim... Uma formiga. É, você não vê o animal ter um prazer sórdido de ver alguém sendo alastrado. Você já viu isso? Você já viu, tipo, naquelas filhinhas de formiga levando folha, uma formiga alastrando a fila? Exatamente. Puxando a folha. Puxando, empurrando. Não tem, velho. Não tem. Sádico? O gato é sádico? É, o gato, ele... Eu não gosto de gato. Eu não gosto de gato. O gato é verdade. Gato tá lá? Mano, eu já vi vídeos, Liminha, de, tipo, ter um copo na beirola da mesa. O gato chega e põe a patinha. E aí o dono fica, tipo, no, no. Aí o gato tá olhando e aí o gato só dá aquela empurradela. E aí o bagulho cai. Nossa, eu já vi isso daí. Isso aí é humanização dos animais. É. Nossa. Por isso que eu não tenho gato, velho. E lá vem, ó. 15x12. Ué, o cameraman tá meio perdido. O Iz já matou um, dois. O Wolf mata o terceiro. O cameraman vai perdendo tudo. O Steel e leva o choque. 15x13. 15x13 tem jogo, hein? Tem. Ó. Tem. Ó, tem, tem. Ué. Tem, tem jogo no segundo mapa. Aí, hein, Liminha. Ponto pra mim, hein? Que beleza, velho. Aí, você viu o sorrisinho? É. Dever cumprido, pelo menos. Mapa winner. Olha que campeonato animado, Liminha. Né? Parece que eles ganharam um bagulho mó, porque... É. Como é um campeonato pra iniciantes, é tipo, mano, você ganhou um mapa, cara. Parabéns, entendeu? É. Aparece mapa, tipo... É. Entendeu? Tem até uma animação preparada pra você pra você ganhar o mapa. Tem. Então... Tchau. Tchau.